Fala aí galera, tá? Todos sou eu, estou voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft, e voltando aqui para fazer mais um vídeo de ranked, e novamente de sacerdote, que é a galera, né, como eu falei, não jogo muito. Eu tentei jogar uma outra, depois, para ver se vinha Hunter, terei gravar, e não veio Hunter, nas partidas, então, vou tentar aqui ver se agora vem Hunter, então, nossa tentativa, o que é, sério, é que eu falei tanto que o baralho tinha uns negócios para anular o Face Hunter, e não encontro o Face Hunter, aí, eu estava agindo, vou tentar, tá, não vou conceder de novo, Vamos ver se vem alguma coisa, depois desse, não é possível jogar, foram um, três, cinco partidas já, sem encontrar um Face Hunter, aí, você está reclamando? Tô, tô, tô reclamando, porque, nesse caso aqui, eu estou reclamando, e, porque se eu pegar um baralho, tipo, que é, que é pulverizado o Face Hunter, eu vou encontrar três seguidos, certeza, aí, como a gente está com o baralho, né, que na teoria, segura o Face Hunter, né, o zombie, tchau, 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 Eu tenho jogado, então, a jogada é essa, aumento mais isso? Não, deixa assim, por enquanto Já gastou a coin, beleza Segue as regras Segue as regras, ótimo Segui as regras Segue as regras Segue as regras 3 barra C, 3 barra 9, tá ótimo Gastou a coin, não tem outro silver Vai ter que dar uma igualdade precoce Breve Tá Não foi o caso Vamos ver o que a gente puxa Matar um ali Aumento mais isso Se tiver um atrocivo agora Ele troca Não Não vou aumentar mais isso não Já está muito valorizado esse tchau Mesmo que ele Perca a arma, faça atrocivo e troque Tá valendo a pena Não, não rolou Rolou um dragãozinho Direito É um cachorrinho pra mim Ok Essa dragoleta aqui não vai me adiantar de nada Matando os bichos então, né? Eita, eita, dragoleta, drag de dragão Ok Ok Mais um dragão Eu podia ter pego uma igualdadezinha Um negócio, não puxei nada disso Ok Meu trabalho é essencial Me deixo em paz Hum Hum Tá Que pra ele não fica pensar que eu tenho a encerra na mão Oh shit Não, peraí, não tem mana pra... Meu trabalho é essencial Me deixe em paz Tá Eu vou pegar esse dragão pra mim, né? Ou faço uma... Sanidade Aqui Troco isso aqui E mato aqui, eu acho melhor Pare de me distrair! Pare de me distrair! Pare de me distrair! A única coisa que mudou é que se eu não curar aqui ele pode matar com a consagração essa aqui, mas... Trouxe eu e mataria de qualquer jeito se eu curasse Descartei a consagração Tô com risco de vida? De morte? Ah não, vou tá silvando Ele não tá com... com soldadinho na mesa, tem onze de dentro, tem que precisar mais nove Então... vai Silvanas primeiro Alerta vermelho Apresentando-me para o serviço Tá Até posso pegar isso pra mim Mas é porque eu vou preferir fazer sabe o que? O que que tem aqui? Ah tá Silvanas Não deixe sobreviventes Parapapa 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 Taz dingo A Silvanas... Não puxei ninguém com a Silvanas se eu fizer assim Ele pode dar uma consagração agora Agora, ele parte com a arma aqui, troca o 2-2 na Silvana, seria a melhor coisa pra ele. Acho que ele vai fazer exatamente isso. Insagração, troca ali e tal. Tá bom, prestando atenção. Esse aqui é pro Tyrion, né? A gente tem que guardar pro Tyrion. O que eu perdi a vida, é que eu tô com a vida baixa, né? Eu tenho isso aqui, mas nunca vou ter isso, né? Esse que é o detalhe. Ele nunca... Hora da bomba lupinosa. Só faço assim. Bélgica. Curo aqui pra sair do range, tá bom. Esse aqui eu podia pegar pra mim. Não tinha mano pra fazer duas jogadas boas, porque é seis, mano. Cinco, cinco. As armas, homens. Ok, vamos pensar. Posso puxar isso pra mim. Matar isso aqui. Preciso pensar... E só. E ele vai ficar com oito de dano na mesa. E eu vou ficar com isso aqui. E eu me curo e tal. Ou posso dar uma bomba luminosa agora. Acho que ainda não é a hora dessa bomba luminosa. Eu peguei errado, né? Fiz ao contrário do que eu devia fazer. Então volta. Então a gente investe. Então a gente vai fazer a bomba luminosa já que eu joguei errado. Não, posso pegar esse 3-3. Vou jogar as serras na mesa e torcer pra tentar trocar tudo nela. Vou trocar as serras. Eu joguei errado. Eu devia ter pego o 2-5 dele e matado o 2-4. Ah! Será que tem... Não, não tem letal. Ele tá longe de letal ainda. Já usou os dois carinha. Trocou ali bem pra mim. Maluco! Ok. Né? Comento? Não, né? Acho que eu vou mandar a bomba luminosa ao invés de mandar isso aqui, sabia? Cara, eu não tomo 5 de dano. Porque eu tô com menos vina. E isso aqui mata os bichos... Que estão fora do hand da bomba luminosa. Ainda tem mais uma bomba luminosa pra... Coisar. Apresentando-me para o serviço. Ok. Ainda bateu? Eu vou puxar isso aqui pra mim. Ok. Vamos ver se é isso aqui pra vocês. Vou fazer você, minha parte de ideia. Ok. Tá acabando as cartas dele. Ele tirou ali pra não trocar de graça? O que você tem aí mais na mão? Céu. Céu. Ok. Obedeça! Eu já com um de vida, porque um de vida não faz Fiense 3, faz. Eu até tenho feito isso e batido antes, mas agora não fiz, fica quieto. Eu não gosto de ficar 4 bichos contra Paladin não, porque eles estavam rodando alguns, mas com o Tom. Ok. Entrar aqui, isso aqui a gente troca ali, mata ali, vou fazer isso aqui. Eu boto um Necrolord, dois Necrolord. Ai eu tomo igualdade de consagração, GG. Não, eu não tenho bomba luminosa, mesmo que eu tome igualdade de consagração. Meio que cantei essa igualdade de consagração. Apresentando-me para o serviço. Ok. Eu vou dar bomba luminosa para 6 fazendo isso. Aumentou no Spell Power. É sim, eu tirei dois bichos do baralho dele. E... Ele nem ganhou a vida por isso. Apresentando-me para o serviço. Pronto. Pronto. Tivesse colocado um Necrolord, ele já teria mandado a igualdade de consagração. Ah, eu falei quando eu mandei dois, eu tenho certeza que ele vai mandar a igualdade de consagração. Apresentando-me para o serviço. Ele vai ganhar a vida de volta. Ok. Não vai ganhar a vida de volta porque ele morreu, né? Ou existiu. Pera aí, o efeito acontece... Primeiro acontece 5 de dano. Então ele morre instantâneo. E depois o outro é... É. Então tá. Ele não chega na vida porque ele já tinha morrido. Não acontece ao mesmo tempo. Beleza. Vamos para a próxima. E ver se vem o Face Hunter agora. Serredote, como vocês sabem, não é a minha praia. Mas a gente vai aprender. Vai errando ali, acertando ali. Mas também... Aprender na hora do Death Lord. Tipo... Não veio outro Face Hunter. Eu só fiz aqueles dois porque eu tinha tanto a 5 de dano da Iscera quanto a bomba, né? Então tava tranquilaço. Nem precisei usar os dois. Então vamos lá. Contra a Hunter tu faz direto. A gente vai fazer o Face Hunter. Não vai ter nada que puxe... Se ele conseguir matar vai vir um bicho, né? Geralmente... Isso aqui você não liga. Não vou fazer Coins aqui. Prefiro fazer Coins. Depende do que ele fizer. Prefiro fazer Coins, cara. Dá mais trabalho pra ele matar. Na verdade, vou fazer isso aqui. No próximo eu faço Coins sem desce sombri. Pego alguma coisa. Pego esse lobo, boto aqui, boto aqui, ó. Que legal. E o lobo se joga contra um bicho ou outro. Não, não tem outro bicho. Então não vai rolar isso. Já não rola isso. Já vou ter que jogar diferente. Já vou botar isso aqui. E ficar quieto. Se ele trocar os dois aqui, tá valendo. O bicho fica grande. É, você montar esse bicho também, né? Porque o cara tem que matar isso aqui. E aí ele ganha o efeito. Porque ele tá ali. Então tá. Se eu pegar isso aqui. Ele não vai tá com três ataques. Mas isso aqui bate aqui. Eu bato aqui e eu ganho um bicho. E depois... Tá bom. Tá justo. Ele vai pegar de volta. Mas aí... O melhor jogada dele é trocar nesse 3 de 2 aqui. Já tá chegando no range. No Immortal Coil, cara. Immortal Coil, ok. Já tá chegando no range da Holy Nova. Se eu ganhar aquele tom que aumenta. Dá o Spell Power. A Holy Nova pra três é... Faz um... Um estrago em... Nesse baralho. Tá, ele vai e fez. Porque ele foi e fez. Meu destino está selado. Botar o... O Dencro Lorde agora. Agora que eu tô vendo minha vida, né? Tá um pouco batido, né? Você vai ter que depois dar um turno. Fazer uma nova e uma cura. Pra recuperar bastante vida. Se bem que tem um robô de cura no baralho. Nossa, a solução tá... Direto. E... Ops. Será que ele vai puxar o Don Guard assim? Com certeza. Não. Cheirador de facas, ok. Tá. Por enquanto, ok. Ele vai trocar esse aqui aqui. Esse aqui vai ficar... Ahn... 2 barra 6. Que não está ruim. Não vai trocar? A ganância, cara. A ganância é fogo. A ganância, cara. Ganância... É cruel. Mas eu tenho que mandar a nova antes de... Eu queria acertar aqui. Ó, tem um provocar aqui. Às vezes a galera é meio cego. Ah, é porque você não matou o cara primeiro? Não sei o que. Há várias jogadas que tem um provocar na frente e antes de eu mandar alguma... Ou... E tem um bicho com um death bar... De... Né? O último suspiro e eu não posso matar. Porque tem um provocar e a galera fica meio louca quando... Semana magia diária. Mas a galera eu acho que tem... Meio louca não. Meio cega, né? Então vamos fazer logo isso aqui. E... E assim. Não tinha mana, obviamente, pra fazer isso aqui porque era oito mana e eu só tinha sete. Seis mais um. Não tenho tempo para brincadeiras. Silvanas! Troca os dois na Silvanas? Sim ou com certeza? Troca. Meu destino. Não tenho tempo para brincadeiras. Baixo a minha própria Silvanas. E é melhor... Do que... Troca... Do que matar... Levar um e aí... Não sei o que, né? Trocou ali... Explosão pra quanto? Pra três. Ok. Por enquanto é honesto. Não é uma das melhores coisas para eu pegar, né? É melhor pegar o diabetes mestre, né? Mas é um turno de deixar sem nada na mesa foi irresistível. Você pode me matar. Ok. Ganhou a vida ali. Certo. Isso aqui troca aqui. Isso aqui bate aqui. Deixa eu ver o que que vai vindo na mão dele. Deixa eu ver o que que vai vindo na mão dele. Um robôzinho de cura. Tá bom. Tom guarde... Não sei o que... Pum. Tá. Vai matar a Silvanas e arriscar agora, né? Ou vai matar a 4x4? É. E aí? Dúvida cruel, né? Dúvida cruel. Na Silvanas e matar a Silvanas, a chance é um e três de eu pegar o Ubuntu. Peguei. Não, mas tava tranquilo, tá? Eu podia pegar... Tinha que fazer várias coisas. O jogo tava controlado, né? Já tava... Né? E não peguei um... Um face hunter no caminho. Mas tudo bem. Que era a ideia desse segundo vídeo. Mas pegou um... Um zoom. Tá aí a listagem. Você vê que eles tem várias opções. Os Necrolords... Você contra o controle, você tem que tá com a bomba luminosa... Né? Ou alguma coisa pra remover o... Quando eles morrerem. Então, né? Naquele turno que eu joguei contra o Paladino. Ele matou os dois. Ele matou com igualdade de consagração. Mas eu tava tranquilo. Porque eu tinha a linda bomba luminosa. E ainda tava com aquela dava com mais cinco. Dez zero. Então eu falei pra... Pensei assim. Não é bom. Eu vou puxar duas cartas do baralho dele. E... Dependendo do que vier, eu tenho como me virar. Se ele tiver com igualdade de consagração segurando, ó. Bom pra ele, mas também não é ruim pra mim. E foi o que aconteceu. Ele foi lá, mandou. E eu pude... Nem precisei usar, né? Porque... Isso aqui aumenta o spell power. Aumenta o spell power também da bomba luminosa. E aí... Deu um de dano a mais do que o ataque. Eu já limpei os bichos dele, né? Fiquei com mais cinco. O que dá cinco de dano em tudo. E foi tranquilaço. Bom, galera. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui embaixo. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone Heroes of Warcraft. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica pra exibir mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui no canal. Pra você ficar por dentro de tudo que eu amo por aqui. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Neon Games. E fui!